Lá em cima, trazendo as informações do Verdão, é você, Nadia Amamad. O dono do apito, Robson Babinski, Luiz Leandro Zeni e Vinícius Leandro Moreira, Martins, daí o trio, com uma nova dupla, né? O Alex Alves e o Alan Costa, tudo certinho? Então vamos embora. E vamos pro jogo! Não dá. Foz e Cascavel. O toque na frente buscava o Evandro, a marcação tá forte pra cima dele, tenta se movimentar o garoto. A chegada forte do Egon. Olha, esses jogos já estão rolando, né? Tenta buscar ali de fundo, conseguiu levar na tranquilidade, cruzamento que vem, olha o gol pintando, a bola tá entrando na trave! Bate, repate pra fora! Estamos aproveitando, perceberam que é a chance que vão ter. Na frente buscava o Kadir. O Carlão dormiu no ponto, perdeu a bola, no lance tá pintando o Galdezani pro gol! É a bola pra fora! O gol tá buscando também uma temporada mais convicente, olha só a triangulação funcionando, dois jogadores. Girando de um lado, gira do outro o Galdezani, faz ali. Tem muita experiência, né? É como eu sempre falo, é uma espécie daquele cão de guarda. O Cristian participa, o Lucão, na frente, pra Bruno Batata. Busca o Tiago Cristian. Alan Costa, ele é grandalhão, ele é um pouquinho desembonsado, mas ele vai do jeito que vai. Olha, e aí o Paulinho, o Moçelinho é mais rápido do que ele. Imagina pra um jogador de futebol, passar na cabeça dele, pra qualquer um de nós, trabalhador, né? Passar na sua cabeça, que é o teu trabalho, a tua profissão, no caso, ali o Rafael Martins. Olha o Pablo, a bola vem, bate no rosto dele, tá com fome de bola, rapaz. E a falta marcada na chegada do Juan, viu? Pro Rafael Martins também, uma espécie de ídolo pra ele. Batata participa, Carlão tá com a bola, antes a falta marcada, pra cima. O Personalité, investimento 360, assessoria para investir. Temos um titular, que é o Marcos Mose, o Alex Alves é um jogador que pode ser observado. O Evandro luta aí pela sua posição, tem outros jogadores. Nossa, a bola na linha de fundo, o escanteio favorecendo o Maringá, que tenta buscar o gol. Olha o toque de cabeça! Gol! Insistiu, e ele é um zagueiro artilheiro, tá sempre por ali, pra conferir. Cruzamento preciso de Paulinho Moçelin. A bola na direção de Alex Fraga, é um zagueiro artilheiro. Vencendo o Maringá, pro torcedor Maringáense. Orgulhoso, orgulhoso, satisfeito. Timinho pra consertar, vai de um lado, vai do outro. Curitiba, ia, mas se mandou demais o Rui. A bolinha pintando, gol de quem, bolinha? Rapaz, o Esley. Londrina vai fazendo o seu gol pra cima do Prudentópolis, com o Esley. Londrina, 1 a 0 nessa arrancada do Tubarão, na Taça Caio Júnior. E aí o cartãozinho amarelo. Mas também vai falando bastante aí o Robson Babinski. Olha, tá chamando ele, ele tá botando ordem na casa. O Bruno Batata também tem muita experiência. O Galdezani vai tentar conversar com o dono do apito. O certo é que o Robson Babinski tá dizendo o seguinte, acabou a conversa. Não quer saber mais de conversa. Batalha na segunda bola, consegue buscar na frente, depois se estica pra fazer a falta em cima de Kadir. A Nadia Mauade sabe tudo e mais um pouco. Do lado do Curitiba, Tia Ribeiro, do lado do Maringá. 2, 3, a marcação vai de um lado, vai do outro, segurou legal, tem talento, coloca na frente. Juventude, se mandou o Kadir, mas se mandou errado o Kadir. O Kadir tava na posição de impedimento, o Evandro Vinha já ganhando a jogada, partia. Olha aí, o Evandro tava driblando todo mundo. Trata com carinho e vai de um lado e vai do outro. Voltou pro Thiago Christian fazer o cruzamento. Olha o toque de cabeça! O Austin! Foi de um lado, foi do outro, ninguém tratando com carinho. O Austin centralizado, nem precisou pular. Pulou um pouquinho, vai. Só pra colocar o queixo no ombro. A bola pra dentro do gol. Na Copa do Brasil contra o Internacional, acabou perdendo por 2 a 0. Mas foi muito bem, carou de igual pra igual, principalmente no primeiro tempo. A bola, a bolinha essa não se atrapalha jamais, chega trazendo mais um gol. Fernando tá numa boa nesse momento. Tá nervoso, mas deve tá satisfeito, né? Não, muito satisfeito. Apitou, acabou o primeiro tempo. No apito final de Robson Babinski. O primeiro tempo encerrado com o Maringá mostrando o futebol. Mais torcedor do Curitiba em casa, vendo o time perder por 2 a 0. Robson Babinski esperando a volta dos jogadores. A gente pode pagar a bolinha do Corinthians. Aqui a bola vai rolar. Procigo no tempo. E voltamos pro jogo. Arriscar. Agora sim, o Anan Costa tenta buscar no chutão o Moser. Com muita força e a bola foi embora. Aí o Anan Costa lançou, já de maneira tardia. O Thiago Cristian já tava na marcação. Fechou-se embora o Paulinho Mocelin. Baixa a cabeça, levou o primeiro, levou o segundo. Caiu a falta marcada pra cima dele. Uma liberdade tremenda. O Paulinho Mocelin foi levando todo mundo na conversa. Tá pintando o cartão amarelo. O Pablo teve que passar o Rapa nele. Já praticamente ia chegando na meia lua da grande área. O tal do Paulinho Mocelin. Você todos os lados, todos os ângulos. E a imagem recuperada. O cartão amarelo ali pro Pablo. Quero ver o gringo, hein? Bola pra grande área. Vamos ver o toque de cabeça! Melhor. Alex Fraga. De novo ele. O Rafael Martins pulou. Tocou na bola. Mas ela tomou direção. Alex Fraga. Rafael Martins com a ponta dos dedos. Mas ela foi na gaveta. No ângulo. Aquele momento em que muitos diziam que o Curitiba tem que contratar. Até o presidente do clube disse. Agora não é o momento. A gente não tem condição. E a gente busca nesses reforços do Curitiba. Alguém que traga ali uma luz. A administração da sua parte física, né? Só na boa. Sabe do momento de investir. Perto dele o Robson Babici pra ver o que aconteceu. Rapaz. Ai, ai, ai. A chegada do Alex Fraga. Que também não perde. Viagem. Não vai perder um carreto. Impossível. O Alex Fraga tá impossível no jogo. Paulinho tentou se mandar. Caldezane puxa a camisa dele. A falta marcada favorece o Maringá. 21 minutos passados. O repeté que você perto aí. A nossa equipe mostrando tudo quanto é lado. O Evandro tenta se mandar. Pouco aparecendo no jogo, Evandro. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Colou. É gol. Paulinho Mocellin pra completar. E o Batata pra cair. Matheus Bueno com a 98. Daqui a pouco o Júlio Rush no Curitiba. Saiu o Simeão, né? Deve sair o Simeão. E o Matheus Bueno entra pra ser o armador. O Kadir tava jogando pelo meio. Fez uma alteração procedente o Sandro Forna. Aí você tá vendo o lançamento. Olha, o Evandro não tava não, hein? Sido Rush. Vai-se embora o Varenga. Levou, parou, swingou. Buscando de fundo. Tenta chegar por ali. Se esforça bastante. Gira na marcação. Tenta buscar ali de fundo. O Galdezane com muita vontade. Dois, três marcadores. Olha só onde é que tá o Paulinho Mocellin. Aí faz o passe errado. Rapaz, olha. Entrou agora. Já tomou amarelo. O Virgílio, hein? O Benites tenta se mandar. O Alex Fraga tá cortando todas. E aí, o Washington cometendo a falta. E tem aquela coisa, né? A matemática da Taça Caio Júnior. Olha o cartão amarelo pro Washington. Olha o Maringá buscando o quarto gol, hein? A falta marcada frontal ao gol do Rafael Martins. O cartão amarelo pintando. Ó, tá pintando o cartão. Ó, tá pintando o cartão. Ah, não. Não. O Virgílio. O Virgílio chegou levantando a perna ali. Segundo lance do Virgílio. Tá expulso. É isso, é? Isso aí. Segundo lance do Virgílio no jogo. Se precisar ver a reação do Fernando Macchioli. Deficiências evidentes. Que mostram uma fragilidade de elenco. Pra sequência da temporada. Tá aí o trabalho do Robson Babinski. A falta marcada na chegada do Caldezane. Todo desajeitado ali. Deu a cavadinha com essa imagem aí. Apitou. Acabou. Apita pela última vez. Robson Babinski. Três pro Maringá. Zero pro Curitiba.